Eu não consigo Já me faltou lá, foi só você passar E agora nada mais é como era Já me faltou lá, foi só você passar E agora nada mais é como era Aqui de longe então, somos um pequeno ponto sem dimensão Do outro lado do sistema, eu te ouço Ouvi um chamado tão bom Era a voz do meu coração E agora nada mais é como era Eu não consigo, minha mente não para Eu não consigo focar em mais nada Já me faltou lá, foi só você passar E agora nada mais é como era Eu não consigo, minha mente não para Eu não consigo focar em mais nada Já me faltou lá, foi só você passar E agora nada mais é como era Somos pequenos e incertos Em órbita abertos Dois contos no sistema, vou cantar Olhos fechados, respirando sem pensar Parecia um cigarro pronto pra queimar Viagem feita em qualquer hora e lugar Em qualquer lugar Dos confins eu vou cantar Dos confins eu vou cantar Vou cantar É como era Eu não consigo, minha mente não para É como era É como era